Então, a gente tem aqui um algoritmo mostrando a dor aguda, tá certo? E aí, a dor aguda, a gente tem três intensidades diferentes. A dor aguda leve, e aí, como eu havia falado lá, na proposta de tratamento dessa paciente, de pirona ou paracetamol, 500mg a 1g via oral, paracetamol de 500 a 700mg via oral, ou anti-inflamatórios também, que se a dor for uma dor leve e inflamatória, né? No caso da paciente, não era nem uma dor leve e nem uma dor inflamatória. Então, o anti-inflamatório não poderia ser utilizado. Mas, como a gente está falando do algoritmo geral, além dos analgésicos, para uma dor leve, o paciente pode utilizar um anti-inflamatório também, se a dor for uma dor inflamatória, tá bom? Se houver necessidade, ou seja, eu preciso, a dor é leve, mas é uma dor que está incomodando muito, eu preciso que o efeito seja um efeito rápido. Portanto, eu posso utilizar o mesmo fármaco, mas por uma via diferente, uma via endovinosa, tá bom? É de pirona por via endovinosa, ou no caso do inflamatório, um anti-inflamatório, um anti-inflamatório por via endovinosa, tá bom? Se a gente pensar agora na dor moderada, veja que na dor moderada a gente já começa com a via de administração endovinosa como a via principal. A gente nem experimenta utilizar o fármaco por via oral. E por que que não faz isso? Porque o paciente tem dor moderada, ou seja, ele tem uma certa urgência para diminuir a dor. E aí, ao administrar, se espera aí de 20 a 30 minutos depois do término da infusão. Na verdade, dependendo do fármaco que a gente tem, de pirona e anti-inflamatórios que podem ir até 60 minutos, depois da infusão, é recomendado esperar mais, até chegar pelo menos 30, até chegar a 60 minutos depois da infusão. Se o paciente ainda estiver com dor, pode-se fazer um tratamento com um opioide fraco, tramadão ou opioide fraco, tá bom? Lembrando só daquele esquema da OMS. Dor moderada, se utilizando analgésicos na opioides e como alternativa analgésicos opioides fracos, tá bom? Então, se depois de 20 a 30 minutos do término da infusão o paciente continuar com dor, aí esse opioide fraco passa para um opioide forte, a morfina, né? Que é o mesmo caso aqui da dor intensa. Se o paciente estiver com dor aguda intensa, ele já começa com uma associação de pirona ou anti-inflamatório por via endovenosa, mais o tramadol, certo? Um opioide fraco, mas associado a um fármaco no opioide por via endovenosa. Se depois de 20 a 30 minutos o paciente continuar com dor, ele tem como esquema terapeuta um opioide forte, tá bom? Então, seria sempre nesse mesmo protocolo aqui, para dor leve, dor moderada e dor intensa, aumentando sempre do analgésico no opioide até o opioide forte, né? A gente está falando de dor aguda, né? Para dor crônica a gente tem um esquema um pouquinho diferente.